Neste domingo acontece um grande desafio para os atletas do mountain bike. A segunda edição do Beto Carreiro Mountain Bike. Uma prova no qual os participantes terão que enfrentar 42 quilômetros em meio à natureza. E tudo isso no maior parque multitemático do mundo, o Beto Carreiro World. E Sila, conta pra mim um pouquinho sobre esse Beto Carreiro Mountain Bike. É uma pista bem variada, que ele tomou cuidado, a organização tomou cuidado de misturar os terrenos, né? Tem trilha, tem subidas, descidas, erosão, tem paralelepípedo e também tem uma parte de asfalto, assim. Além de estar dentro do parque, né, Beto Carreiro, é um lugar muito bonito. Esse ano serão 42 quilômetros, são 5 voltas de 8 quilômetros e meio, mais ou menos. Depois tem a vantagem de aproveitar o parque, né, o Beto Carreiro. E por que você decidiu participar desse tipo de prova? O grupo que eu participo, ele é um grupo de passeio. E a gente procura estar participando de qualquer evento nesse sentido, né? Mas eu acho que, sobretudo, é incentivar o uso da bicicleta como passeio, como diversão. Porque é um instrumento de melhora de qualidade de vida, com certeza, né? Quem nunca participou, você acha que conseguiria encarar uma prova dessa? Precisa ter um pouco de preparo, para terminar a prova. Não para ganhar, talvez, mas para terminar a prova, sim. E o mais bacana deste evento é que, depois de enfrentar este grande desafio, os atletas e seus amigos e familiares ainda podem desfrutar de um delicioso dia de parque. Acompanhe agora a nossa agenda cultural. Um ótimo final de semana e até semana que vem.